Um Sergipe na essência que comemora com data oficial a sua sergipanidade. A gente já conhece a maioria das capitais do Nordeste e Sergipe é o menor estado, então a gente tinha muita curiosidade de conhecer. Eu já conheço diversos lugares no Brasil e esse é algo incomparável. Sempre tive vontade de conhecer, até porque eu também sou historiadora e sempre estudei, pesquisei sobre o Rio São Francisco, que é encantador. Amo o meu Sergipinho, nutro um sentimento de pertencimento muito grande pelas coisas de Sergipe, pelas manifestações culturais que tem na minha terra, pelas palavras que eu cresci ouvindo, palavras como chimá, sumítico, que minha mãe tanto fala. Adoro Sergipe, gosto de ser sergipano. A cultura popular de raízes na história tipicamente nordestina do rei do cangaço. Tendo destemido e valente, Lampião temia mais, uma só sombra por trás do que sem homens à frente. Obedecia somente ao nosso padre Cício Rumão, o resto era no facão, na lazarina e no braço. Lampião, rei do cangaço, foi o assombro do sertão. No sertão, em Canidé de São Francisco, as águas que separam Alagoas de Sergipe, correm entre pedras e produzem o espetáculo natural nos cânions do Xinguó, o quinto maior navegável do mundo. Passa uma tranquilidade, a natureza sempre faz a gente sentir bem, a paisagem é maravilhosa, é surreal. São 163 quilômetros de praias com as mais variadas paisagens. Um território reconhecido por possuir muitas araras e cajus. Por isso, a capital planejada herdou a junção dos nomes e resultou em Aracaju. Por toda a cidade, monumentos destacam as riquezas naturais. Então, este representa as ondas do mar, os quatro As da praia de Atalaia ou a construção da orla. Não dá pra cravar o que seja, mas é um super cartão postal. Todos os dias, a pernambucana Yasmin Rabelo, que foi bem recebida por Aracaju, pedala aqui. O pessoal sergipano é um pessoal muito acolhedor. E uma coisa que eu adoro fazer aqui na cidade, né, por ser litoral, eu sou do interior, lá não tem praia, só rio. Então, eu costumo vir sempre pedalar aqui na praia, na orla, ver cima lindo, conhecer cada vez mais a cidade. Na mesma orla, há uma passarela só pra dizer que o caranguejo é outra coisa que há nessa terra. Este restaurante, muito procurado, pra quem quer curtir um forrozinho, tem até personal caranguejo. Já ouviram falar? Quando o turista chega aqui em nosso estabelecimento, que não sabe nem quebrar o caranguejo, nem sabe nem tirar o caranguejo, nós temos aqui uma pessoa que nossos colaboradores já são treinados a ensinar ao turista como comer o caranguejo. Não dá pra cravar o que seja, mas é um super cartão postal. Às margens do Rio Sergipe, na Avenida Ivo Prado, personagens folclóricos como o Boi do Reisado, enaltecem as tradições. Logo em frente, fica o Museu da Gente Sergipana, o primeiro multimídia do Norte e Nordeste. Se não é possível ir a todos os cantos de Sergipe, a tecnologia nos leva até eles. Este túnel do Museu da Gente Sergipana nos faz navegar literalmente em diferentes paisagens, como esta agora, a dos manguezais. O menor estado do país é feliz na sua sergipanidade, na beleza dos cânions do Velho Chico, no litoral de praias calmas e aconchegantes e na forte história. É difícil se despedir da onde a gente sabe que vai sentir saudade. O que nós temos aqui é único e quem vem para cá sempre sai satisfeito e muito feliz com o que acaba encontrando dentro da nossa cidade. O que nós temos aqui é único e quem vem para cá sempre sai satisfeito e muito feliz com o que acaba encontrando dentro da nossa cidade.